A sensação que dá é que vai terminar, quer dizer, não querendo ser fatalista, mas eu não vejo ninguém a ver, quer dizer, às vezes vem, mas é aquela coisa de passar para trás, não é? Eu tive um programa de televisão há não muito tempo e eu acho que ainda faziam a análise das audiências daquilo de uma maneira um bocadinho antiquada, porque analisavam quem via, creio eu que era assim, analisavam quem via no dia em que aquilo passava. Ora, hoje em dia isso não existe, não é? Hoje em dia as pessoas não o veem na hora em que passa. Eu às vezes ainda me esqueço que isso é possível, por exemplo, eu tenho um guilty pleasure, que eu se calhar não devia confessar, mas tenho. Eu não consigo resistir àquela coisa agora dos casamentos. Não consigo, aquilo, sabes quando é tão mau que dá a volta? Eu perco-me a rir com aquilo, acho aquilo uma maravilha. É um bocadinho como o primeiro Big Brother, nunca mais vi nenhum, mas os primeiros fico sempre fascinada, quão estúpido pode ser o ser humano. Desculpem, mas pronto, é isto. E então, ontem estava muito mal disposta e a vomitar, não sei o quê, só pensava, vou perder aquilo. E às tantas disse, pá, aquilo já começou, mas eu não me argaçanita. E diz um dos meus filhos, pode sempre passar para trás, não é? Eu às vezes esqueço-me, isso é possível ainda, não é? Mas, agora, a coisa imediata que está a passar, não acho que, não sei, não vejo que futuro possa ter, porque eu não vejo os meus filhos a fazê-lo, nem eu, já nem eu. Por isso, não sei, não sei qual é que será o futuro, não consigo fazer nenhuma antevisão. E aí